Ministro, tem-se verificado boa recuperação da equipa, os dois jogos foram sedativos, mais consistentes, isso é para manter amanhã com o Farense que está a fazer o grande campeonato. É verdade. Começar logo por dar os parabéns ao Farense e ao Ministro José Mota, porque é uma equipa que vem da 2ª Liga, mas com processos muito bem trabalhados e consolidados e com bons atletas. E nós tentar manter esse registro que falou, mas a perceber que é importante mais do que a qualidade que temos demonstrado e a organização, porque qualidade com bola, eu tenho dito e hoje repito, não tem sido a melhor, nós conseguimos fazer a melhor ainda, mas aquilo de bom que temos feito nos últimos dois jogos, amanhã dá-nos continuidade, mas a perceber que é muito importante amanhã ficarmos cá com os três pontos. Porque o ponto conquistado em Braga terá realmente um grande efeito se nós amanhã ganharmos ao Farense, percebendo que do outro lado há uma equipa boa e que vamos ter dificuldade, mas focámo-nos só na conquista dos três pontos amanhã. Há aqui algumas baixas na defesa e temos visto que tem optado também por uma linha de 5, é provável que também continue assim, mesmo com outras opções? Sim, é provável, é provável e agora que fechou o mercado, sinto claramente que temos um grupo muito mais competitivo, não tão alargado, mas isso foi uma, fazia questão que assim fosse, porque gosto de trabalhar com grupos reduzidos, mas muito mais competitivo. Portanto, preferia claramente ter à disposição o Stívan e o João Correia, por castigo não irão estar, mas como sempre nunca nos lamentámos com as ausências e uma confiança total nos homens que irão entrar, porque vão dar resposta, não tenho dúvida nenhuma disso. Já falou do bom campeonato que está a fazer o Farense, mas que equipa é que espera amanhã aqui em Charles? É uma equipa que, repito aquilo que disse, com processos muito bem trabalhados, uma equipa que não se sente desconfortável em alguns momentos do jogo não ter bola, mas no momento da recuperação cria realmente grandes desconfortos às equipas adversárias. É uma equipa que em transição ofensiva tem o jogo deles muito bem trabalhado e tem atletas muito preparados para esse momento. Nós, sem grande tempo de trabalho em campo, porque tivemos jogo na quarta-feira, tentámos mostrar estas imagens e fazer perceber aos nossos atletas que é um momento de jogo que temos que estar muito preparados. Além disso, acho que tem atletas individuais com características muito únicas, o Mateus a bater muito bem na bola, o Bruno Duarte muito confiante, alas muito rápidas, fortes na bola parada, portanto é uma equipa muito bem trabalhada, mas como eu digo e como tenho dito, olharmos para nós e perceber que nós também temos qualidade e que temos feito as coisas bem, podemos ainda melhorar, somos os primeiros a reconhecer e que amanhã é importante nós fazermos isso em campo e ficamos cá com os três pontos. Vamos lá. E aí Obrigado.